Hora de dica feminíssima por aqui, e não tem como a gente não falar, na Alfredo Comércio de Carnes, não é? Alfredo, que está desde 1960 atendendo aos melhores hotéis, bares e restaurantes aqui no Rio Grande do Sul, é isso que você ouviu, 62 anos no mercado e isso não é para qualquer um. E desde a pandemia, a Alfredo atende também o consumidor final, através da sua boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Cristóvão Colombo ou então pelo sistema de delivery. A Alfredo leva até você. E a Alfredo, gente, possui os melhores cortes, um produto extremamente selecionado e o melhor, com preço de distribuidor. É isso mesmo que você ouviu. E além do preço ser muito bom, a Alfredo faz promoções todos os dias, que estão no seu Insta, no Insta da Alfredo. A Alfredo comunica todas as promoções diárias. Então a gente consegue comprar muito bem, abastecer muito bem a nossa geladeira e a certeza de levar um produto maravilhoso para a mesa. Aproveite também e no final de semana, antes de ir para o litoral, passe na Alfredo e leve aquela carne para o churrasco, porque você vai estar levando um produto incrível a um preço muito competitivo. A Alfredo é sucesso certo na mesa. Então não deixe de ter na sua.